Achamos uma fã aqui do Borja, hein, mano? Cadê a Kelly? Não é possível, mano. É, Cauê, tá vendo? Mas eu vou falar um negócio pra vocês, mano. Eu já achava que, assim, o Palmeiras pedia um atacante. Ah, não, 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 Donate, não. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Batata, Batata, tá querendo ser estudado a minha opinião. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do colega. Esse é o grande mal da humanidade, cara. Espera, você vai falar do Borja? Você vai falar do Borja? Tira ele aí, Batata. Eu tô tentando falar. Não dá, não dá. Tá no cu, tá demais, tá demais. Oh, meu Deus. Vamos lá. Donate vai falar. Vamos fazer assim. Donate fala. Tira o Donate, bota o Cauê, depois eu boto o Cauê. Não, não precisa me tirar porque eu sei respeitar o colega. Eu sei respeitar o colega. Não precisa me tirar. Eu vou falar e vou ficar quieto. Vamos ignorar tudo que já aconteceu e valores que foram pagos. Porque a merda já foi feita. Não tem como você reparar. A merda feita. Isso aí já foi. Não tem jeito. O Palmeiras precisa de um atacante. E do jeito que estão as coisas, eu não sei se vai contratar. Tá contratando o lateral porque é um desejo do Luxemburgo há muito tempo. De atacante, eu não ouvi falar, não. Não ouvi falar. Tem esse Ferreira aí do Grêmio, mas ele é mais um jogador que joga pelos lados. Não é atacante, né? O nosso Luan Silva é o menino de vidro. Então, cara, eu já achava que o Deverson poderia ser um atacante reserva para o Palmeiras. Porque já que você tem o jogador, você tem o jogador, ele é nosso. Olha o que o Palmeiras fez. E emprestou o cara, emprestou o cara para o time que comprou. Então o Palmeiras comprou o Deverson do Alavés e agora emprestou para o Alavés. E está pagando salário para o Deverson jogar lá no Alavés. Então, eu acho que poderia ser um atacante reserva para o Palmeiras, dadas as circunstâncias. Eu acho dentro de campo um jogador ok, o problema dele é que ele é Pinel. Beleza. Acabou não ficando, foi lá para o Alavés. O Borja vai voltar e melhor do que está acontecendo com o Guerra, deixar ele largado no sol, torrando, usa de reserva, bicho. O Borja, eu vou falar mais, o Borja é uma reserva decente para o Palmeiras. Desde que fosse pago um valor compatível com o futebol dele. Se o Palmeiras tivesse pagado no Borja, sei lá, não lembro os valores que pagou nele, mas se tivesse pagado menos da metade do que pagou, estaria bem pago. Porque é um atacante desse nível, um reserva para jogar de vez em quando, quando o Luiz Adriano for poupado, estiver machucado, você precisar de uma situação diferente. E acabou, bicho. Então, poderia ser usado. Agora, se a gente ficar com esse negócio de, ah, mas o valor que foi pago nele, aí beleza, aí não tem jeito. Só que eu duvido que alguém vai comprar ele. Pode botar o menino de volta, aí. Vamos botar o Cauê agora para ele falar, né? Está espumando. Uma hora você vai estar espumando, hein? Ixi. Ele já veio com a plaqueta, hein, mano? Ele fez uma cruz ali, caralho, ele quer... Está demais, velho. Ele vai fazer uma tábua Ouija para o Borja hoje. Calma aí, está mutado. Calma, calma. Começa de novo. Ele mutou, caralho. Não, cara, eu não tenho o que falar. É Borja nunca mais, mano. Só isso. Eu não consigo nem ver a cara dele com a camisa do Palmeiras, mano. Mas e se o Ulisse fala assim, ó, vai ter que vir, mano. Não tem o que fazer. Não, e vai ser isso, batata. Não tem muito o que fazer. O clube lá não vai comprar. O Palmeiras, ele vai ter que voltar, cara. Não tem muito. Mas empresta para o Confiança, empresta para o Cuiabá, que vai subir aí da Série B. Sei lá, mano. Só emprestar, velho. Tira... Por favor, Borja nunca mais, velho. Calma aí, tá punk, hein? Ele não gosta mesmo do Borja. Não gosta, né? Não gosta. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Eu só estou falando de algo circunstancial para o Palmeiras. Não estou dizendo que eu gosto do jogador. E para essa pergunta do amigo, eu prefiro o Daverson. Que, inclusive, falou da piscadinha, né? O Patrick de Paula fez o gol e ele dá uma piscadinha para os caras. E até parece, né? É muito bom.